Agora, nós vamos preparar o arco interno, a elevação de um arco interno. Então, nós já colamos aqui a espuma rígida e vamos agora desbastar essa região aqui para formar um arco interno. Vamos desbastar. Vamos desbastar aqui, ela já deu um formato melhor. Bom, ela agora já deu um formato mais anatômico e a gente ainda vai cair um pouquinho mais. Então, aqui, o que nós estamos querendo aqui? A gente vai pegar aqui. Então, de acordo com a solicitação, você vai utilizar a altura que é solicitada. No caso aqui, tem dois centímetros. E aqui, você vai desbastar um pouquinho mais ainda, para morrer a zero. Ele vem aqui assim, vai cair um pouquinho mais até ficar zero. É assim que nós vamos fazer. E aqui, nós estamos preparando para uma elevação. Vai desbastar um pouquinho mais aqui ainda, está vendo? Está uma desproporção muito grande. A gente vai desbastando aqui, para chegar, no caso aqui, a 1. Mas pode ser meio, pode ser 0,8 milímetros. Entendeu? Então, aqui seria uma compensação. E aqui, uma elevação do arco interno. E aqui, um pouquinho mais 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 um pouquinho